Infrações e acidentes marcaram um feriado prolongado nas rodovias federais que cortam o Estado. Vou conversar agora com o inspetor Newton Moraes para saber como o motorista se comportou nesse período. Inspetor, bom dia. Foram muitos flagrantes, né? De imprudência, inclusive. Bom dia, Manuela. Bom dia a você que nos acompanha. Olha, o balanço que a gente tem até agora são números menores do que o ano passado. Por exemplo, redução de acidentes, redução de feridos, mas infelizmente uma morte a mais. O que mais nos preocupa é ainda ver a quantidade de motoristas fazendo ou praticando irregularidades que acabam colocando em risco a vida dos outros. O ano passado com duas mortes, esse ano três. Mas olha só, a primeira morte acontece exatamente em Catalão, quando o motorista tombou o seu veículo e ele acabou sendo encontrado sem o cinto de segurança morto. Depois acontece uma segunda morte, uma colisão frontal entre um veículo de passeio e um caminhão na região de Séries. Já na manhã deste domingo, um veículo sai do Tocantins para Goiás. O motorista só contou que ele foi acordado quando o carro bateu numa árvore. Uma pessoa morta e uma ferida. Então, Manoela, o que a gente pode dizer? Esses números precisam e devem ser mudados, uma vez que a condução do veículo é a responsabilidade total daqueles que estão dirigindo. Para você ter uma ideia, são mais de mil imagens de radar, algumas com velocidades entre 160, 170, 180. O número de motoristas também em ultrapassagens até preocupante, porque alguns deles foram flagrados em ações seguidas, sequenciais, de 5 km de distância, fazendo a mesma irregularidade. A gente, inclusive, está vendo algumas imagens, inspetor, que mostram 174 km por hora, os flagrantes de vocês, os radares. E essas imagens que a gente está vendo agora, não sei se o senhor tem um retorno, mas são imagens de ultrapassagem quando tem faixa contínua, que é o que o senhor está acabando de citar. Provavelmente, a gente não pode afirmar, mas pode ter sido, por exemplo, a causa do acidente em que o carro bateu de frente com o caminhão. Porque se tem a faixa contínua, é porque a visibilidade é ruim, né? O inspetor, então, não pode ultrapassar. Exatamente. Nesse caso aí, existe uma faixa contínua, alguém invadiu a pista contrária, mas é um levantamento que ainda está sendo feito pelos peritos e deve acontecer. Agora, uma anotação importante, Manuela, nós temos aí ainda mais dois feriados neste mês. Sim. Todo esse trabalho que a polícia fez nesse feriadão vai ser continuado, inclusive, independente de ter ou não ter feriado. Ou seja, 21 de abril, 1º de maio, acreditamos que a polícia vai estar na estrada só com lembrete. A partir de agora, começam as festas agropecuárias em todo o estado de Goiás. Verdade. E o que acende na polícia é aquela preocupação com a questão da alcoolemia. Olha o caso daquele motorista embriagado que percorreu todo o perímetro urbano de Aparecida e Hidrolândia, onde, naquele exato momento, você que estava na estrada, acionou o 191 e nós conseguimos pegar esse cidadão dois quilômetros depois do ponto que ele foi flagrado. Foi preso, levado para a delegacia da Polícia Civil em Hidrolândia e por lá ficou. Ainda não sabemos o que aconteceu, se ele pagou ou não a fiança de 7.500 reais que foi atribuída a ele. Imagina só, inspetor, para este aí a conta, como que sai o cara, hein? Mais de 7 mil reais, mais os pontos na carteira, foi preso. Então, assim, a importância das pessoas denunciarem, está fazendo zigue-zague, acho que está bêbado, não tenho certeza, comunica à polícia, entra em contato, passou por um posto da polícia, comunica à polícia que os policiais vão fazer a abordagem e se não tiver, está tudo certo, você pelo menos fez a sua parte. Você está ajudando, né? Essa pessoa a preservar a própria vida de quem estiver dentro do carro e quem cruzar por essa pessoa. Essa questão da embriaguez ao volante é muito séria. E isso que o inspetor acabou de falar, também a gente tem que levar em consideração. Festa agropecuária, as pessoas gostam muito de ir para a festa e voltar para casa. E muitas vezes bebe e dirige, às vezes mesmo se não beber. O cansaço também, né, inspetor? Eu li uma pesquisa nesse feriado, sei que o senhor está com retorno aí, tem muita gente passando com barulho, mas eu li uma pesquisa nesse feriado que fala que se você dormir, se eu não me engano, por menos de 5 horas, no organismo o reflexo disso é quase o mesmo da bebida, não é? O cansaço. Olha, Manu, eu digo assim, mais do que isso, essa história de você uma vez ter sono, é uma história. Mas imagine aqueles que foram para Caldas, para Pirenópolis e bebeu durante todo o feriadão. Então, hoje, em que condições que ele está voltando para casa? Por isso é que a gente sempre pediu, tentem voltar no domingo pela manhã ou deixe para voltar como hoje. As nossas rodovias estão abarrotadas de carros, os policiais estão em pontos estratégicos. Hoje, se você percebeu, porque vem muita gente com sono, ressaqueado, cansado, nesse momento que você tem a rodovia cheia, é ter paciência, ter prudência e principalmente muita atenção. Obrigada, inspetor. Parabéns pelo trabalho de toda a equipe da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Rodoviária Estadual também. A gente sabe que tem por todos os cantos das rodovias, todas que cortam o estado, tem muito movimento ainda na manhã dessa segunda-feira. Então, se você que está nos acompanhando ainda vai voltar para casa, volte com cuidado. Inspetor, obrigada. Bom trabalho para vocês. Como o inspetor disse, ainda tem muito trabalho pela frente. Tem o feriado de 21 de abril, tem o feriado de 1º de maio, que cai, se eu não me engano, numa segunda. Então, vai emendar ali com o fim de semana, que é do finalzinho de abril. Vamos com cuidado, tá, gente?